O projeto de confecção de toucas, mantas e cachecóis de lã começou em 2018. Foi a Karen Guinoato, com a ajuda da sua mãe, que começou a produzir as peças para as crianças atendidas pelo Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Eu fiquei sabendo de uma necessidade que o Hospital Pequeno Príncipe estava tendo de ter gorros para as crianças que fazem tratamento lá, quimioterápico, através de uma pacientezinha nossa da escola. E aí eu também tinha a minha mãe, que tinha sofrido um AVC já há três anos, e ela estava bem desmotivada, não tinha muito ânimo para fazer as atividades dela. E aí surgiu a ideia de convidar ela para a gente começar a confeccionar os gorros para levar até o Hospital Pequeno Príncipe. E aí foi onde a gente começou. Aos poucos, outras entidades aqui da região começaram a ser atendidas. Hoje o projeto conta com dez voluntárias de várias cidades do Sudoeste. Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, aqui de Itapejara, então nós somos em dez voluntárias. E a gente conta, assim, a comunidade está sempre trazendo, doando, a Associação de Senhoras traz, o Clube de Mães traz lãs. Tem muitas pessoas que fazem aniversário e no aniversário elas pedem de presente lã. E aí depois essas lãs eles doam para o grupo para a gente fazer essas peças aí, esses kits. O grupo sempre precisa de doações. Quem quiser ajudar pode entrar em contato pela página do Facebook, Grupo Aquecer. Não pode entrar em contato, tem muitas pessoas de Pato Branco, de Francisco Beltrão, que doam para essas nossas voluntárias, né, daí, desses municípios. E esse material chega até a gente, ou em forma de lão, ou em forma de peças, né, de gorro, golas. Então pode também estar mandando uma mensagem para a gente, que daí a gente passa o contato também, né. Então pode também estar mandando uma mensagem para a gente, que daí a gente passa o contato também.